Olá pra você de todo o Brasil, começa agora o Norte Investigação, um programa do Grupo Norte de Comunicação presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins e pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. A partir de agora, você me acompanha em mais uma reportagem investigativa. Do plenário, a cadeia. Hoje vamos falar do ex-senador Teumário Mota, do estado de Roraima. O parlamentar é suspeito de ser o mandante do assassinato da mãe de sua própria filha. Além disso, ele é acusado de tentativa de estupro e de rinha de galos. Acompanhe os detalhes na tela do Norte Investigação. Esse é o ex-senador de Roraima, Teumário Mota de Oliveira. O ex-parlamentar foi eleito pelo povo roeramense em 2014. Anos depois, tentou ser governador do estado, mas não teve sucesso. Teumário atualmente está preso na cadeia estadual de Roraima. Ele é suspeito de ter mandado matar Antônia Araújo de Souza, mãe da sua própria filha. Ela foi assassinada com um tiro na cabeça quando saía de casa, no bairro Senador Hélio Campos, zona oeste de Boa Vista. As investigações da Polícia Civil apontam que a mulher estava dentro de um carro com um parente na calçada de casa, por volta das seis e meia da manhã, quando dois homens chegaram em uma motocicleta. Um deles a chamou pelo nome e, em seguida, atirou em Antônia. Antônia foi executada três dias antes de prestar depoimento como testemunha em uma denúncia de estupro contra Teumário. No caso, que tramita no judiciário, a filha do ex-parlamentar diz que foi estuprada pelo pai em agosto de 2022, quando saiu para comemorar o Dia dos Pais. E demonstrou claramente, através de provas, de que essa menina, por exemplo, com todo respeito, mas ela já fazia uso de bebida alcoólica, que inclusive ele foi condenado nisso, como se ela estivesse entregando bebida alcoólica. E se você puder observar o vídeo que eu vou encaminhar para você, ela, inclusive, acusa o Teumário de que ela não tinha condições nem mesmo de me pegar no telefone para ligar para alguém. Mas no vídeo, ela desce do carro tranquilamente, compra lá a sua bebida, a pedido dela, porque ela já fazia uso de bebida alcoólica. Ela já tinha uma vida estável, já tinha uma vida com outras pessoas que já faziam uso de bebida alcoólica. O Teumário não foi lá e comprou para ela. Ela alegou dizendo que o Teumário dentro do carro foi violento, foi isso, foi aquilo, ela não deixava ela pegar no telefone, mas ela desce do carro, se você ver o vídeo, ela desce do carro tranquilamente, tranquila, tranquila, faz a compra, tem tempo para ligar para alguém, ela estava com o celular no bolso. Ela foi dizer que o Teumário estava impedindo ela de pegar o celular, como se ela estava com o celular no bolso. Dias antes da operação que prendeu os suspeitos do assassinato de Antônia, o ex-senador gravou um vídeo negando qualquer envolvimento com o crime. Eu não matei Antônia, não mandei matar, não sei quem matou, e nem sei se alguém mandou matar. Cabe à polícia descobrir. No final de outubro, a Polícia Civil de Roraima realizou uma operação para prender o ex-senador Teumário Mota e outros dois suspeitos de ligação com o assassinato de Antônia. A mãe, no caso a vítima, seria ouvida, seria inquirida, era testemunha daquele processo. Não apenas isso, havia outros processos dando conta de situações de pensão alimentícia e de valores que ela estaria cobrando para ele na justiça. Então, com a morte dela, em tese, cessariam essas situações. Por si só, isso nos garante que ele teria, sim, um motivo para matá-la. Volta aqui para mim no estúdio. É lamentável termos um senador com esse histórico. É acusado pela Polícia Civil do Estado de Roraima de assassinato. A própria filha registrou um boletim de ocorrência por tentativa de estupro. É ainda investigado por participar e incentivar Rinhas de Galo. Um ex-parlamentar que deveria ser exemplo positivo para o povo roraimense. São casos graves, denúncias que estão sendo apuradas, que mostram uma realidade totalmente diferente do que esperava o povo, do que esperavam os eleitores do Estado de Roraima. Um representante do povo em Brasília, que agora pena, através das denúncias. Um dos casos chocantes envolvendo o nome do ex-senador é a suspeita de assassinar a mãe de sua filha. Inclusive, de acordo com a polícia, dias antes de a vítima testemunhar contra o ex-senador, que estava sendo também suspeito de estuprar a própria filha, ela foi morta, ela foi assassinada. E outros casos que estão em investigação no Ministério Público, um deles, é claro, Rinha de Galo dentro da sua própria fazenda, aonde, possivelmente, ele incentivava e fazia parte. São casos que têm que ser olhados com mais atenção pelo Ministério Público, pela polícia, porque envolve, inclusive, um assassinato. Nós, aqui do Norte Invertigação, estamos de olho, apurando os fatos para poder cobrar o que está acontecendo. Para você que mora no Estado de Roraima, o nosso programa está à disposição. Envie as suas denúncias para o Norte Invertigação. Você que nos acompanha em toda a região norte e em outros estados do Brasil, o nosso número DDD 92, telefone 99297-2401. Você viu alguma irregularidade, algo suspeito que podemos investigar? Envie para a nossa produção. Fazemos questão de estar presente. Nosso telefone, DDD 92 99297-2401. Agora você acompanha a segunda parte da reportagem investigativa sobre Teumário Mota, ex-senador do Estado de Roraima, que chegou a concorrer às eleições em 2018 para ser governador do Estado de Roraima. Os detalhes você acompanha agora. A operação Caçada Real, a qual tem o mesmo nome da Fazenda do Político, prendeu o sobrinho do ex-senador, Arisson Ney Correia Mota, o Ney Mentira, apontado como a pessoa que literou a logística e planejamento do crime. O suposto executor do crime, Leandro Luiz da Conceição, apontado como autor do disparo fatal. No dia da operação, Teumário não foi encontrado em Roraima, mas já havia um mandado de prisão contra o ex-senador. Ele foi encontrado e preso à noite em Nerópolis, Estado de Goiás. As investigações revelaram que uma reunião ocorrida na Fazenda Caçada Real pode ter sido o ponto de partida para a decisão de cometer o crime. A polícia descobriu que uma motocicleta utilizada no crime teria sido adquirida por um parente do ex-senador. Essa motocicleta, posteriormente, foi entregue a outros envolvidos no crime. A polícia conclui que a ex-assessora de Teumário Mota, Cladiane Gomes da Costa, ficou responsável por monitorar a rotina de Antônio Araújo. A investigação identificou que Ney Mentira entregou uma moto para Cladiane e ela a repassou para a dupla que foi até a casa da vítima no dia do crime. Além do crime de homicídio, estupro, ex-senador, é acusado de promover e participar de rinha de garros. O Ministério Público de Roraima instaurou um procedimento para apurar maus tratos através dessa prática na Fazenda Caçada Real, localizada na zona rural de Boa Vista. Primeiro que houve uma busca na casa, na residência do senador, sem mandado judicial, que viola completamente a legalidade, que viola completamente a legislação. A casa é a zina violável do indivíduo, todos nós sabemos. Para que haja ali, para que a polícia adentre naquela casa, tem que haver, no mínimo, uma decisão judicial. Não se respeitou isso. Houve um rompimento ali da residência, houve um rompimento ali do portão, acarretando uma busca completamente ilegal, ao ponto de vista jurídico. E, em relação ao mérito, em relação a essa acusação de que ele estaria ali guardando, ou melhor, deixando animais silvestres, animais em situação de maus tratos, é completamente mentirosa essa alegação, completamente inverídica, uma vez que ele não só tinha autorização, ele não criava aqueles animais de forma, como estão sendo comentados na imprensa, ele tinha autorização para ter esses animais lá, não era um local onde todo mundo está querendo dizer que era o local de rir, não era, não tem nem indícios de nada agora, era um local completamente, é uma fazenda. Suzete de Macedo é atualmente responsável pela fazenda, casada com o ex-parlamentar há mais de 30 anos. A médica já chegou a ser condenada em segunda instância pela segunda vara da Justiça Federal em Roraima, há seis anos e oito meses de prisão, por envolvimento no esquema de desvio de verbas públicas, conhecido como escândalo dos gafanhotos. O processo que investiga a morte de Antônio Araújo está em segredo de justiça. Desde dezembro de 2023, o ex-senador está preso na cadeia pública de Roraima. Hoje, Tomário está internado em um hospital particular em Boa Vista. Olha só, o núcleo de investigação buscou um posicionamento das autoridades referentes a essas acusações ligadas ao ex-senador. Em resposta à solicitação, o Ministério Público de Roraima informou por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente que o promotor de justiça que instaurou o documento para apurar maus tratos não concede entrevista ou emite opinião acerca do procedimento instaurado em fase de apuração. O Ministério Público de Roraima tornará pública a notícia sobre a conclusão do referido procedimento quando o mesmo for concluído e as medidas cabíveis tomadas. Já a Polícia Militar e Civil informaram que não poderiam comentar sobre os casos de rinhas de galo, estupro e a suspeita de assassinato em função de que a Justiça decretou sigilo em relação ao caso. Você do estado de Roraima, da capital, Boa Vista, Cantá, das cidades de Mucajaí e outras cidades pertencentes ao estado, mande a sua denúncia ou sugestão para o nosso WhatsApp. Telefone 99297-2401. Nosso DDD é o 92. Agora você vai ficar atento ao quadro Desaparecidos. No quadro Desaparecidos de hoje, nós vamos falar sobre o caso de Cernande Silva de Paiva, de 29 anos. Ele desapareceu na cidade de Sena Madureira, município do estado do Acre, e foi visto pela última vez na casa da mãe onde morava. Segundo a irmã, Lucinete, o irmão está desaparecido desde o dia 23 de dezembro de 2023. Acompanhe os detalhes. Eu estou estou aqui para fazer um apelo sobre o meu irmão, que está desaparecido desde o dia 23 do ano passado, e nós não temos nenhuma informação sobre ele. E assim, se alguém vê ele ou tiver alguma informação de contato com a família, vou deixar o meu contato, que é 68-92-19-1040. A última vez que ele foi visto foi na casa do meu irmão, e aí ele pediu a chave da casa da minha mãe para ir para a casa. Referente a isso, ele não apareceu mais em Sena Madureira. Dia 23, às menos 8 horas da noite, de dezembro. É hora do nosso quadro Foragidos. Ricardo da Silva Lopes, de 37 anos, foi condenado a 8 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável no ano de 2017, na cidade de Cristolândia, em Tocantins. O mesmo se encontra foragido desde então. Você que nos acompanha em todo o Brasil, caso tenha visto ou informações sobre esse foragido, entre em contato com a polícia do seu estado, através do número 190 ou 181. A você de todo o Brasil, muito obrigado pela sua audiência. Você de Rio Branco, Bujari, Sena Madureira e outras cidades do estado do Acre, mande a sua denúncia ou sugestão para o nosso WhatsApp, DDD 92, telefone 99297-2401. Na próxima semana estaremos de volta. Sempre nos acompanhe pelas redes sociais. portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM, em Brasília, no Distrito Federal. A partir de hoje, eu me despeço da apresentação do Norte Investigação, desejando muito boa sorte à produção, à direção do programa. Um programa que tem a responsabilidade de apurar os fatos e de mostrar a realidade da região norte do Brasil. Para você, muito obrigado por esse período. E não esqueça, o Norte Investigação está de olho. Obrigado. Música Legenda Adriana Zanotto